Questão do Enem. Num dia de tempestade, a alteração na profundidade de um rio, num determinado local, foi registrada durante um período de 4 horas. Os resultados estão indicados no gráfico de linhas. Nele, a profundidade H, registrada às 13 horas, não foi anotada. E a partir de H, cada unidade sobre o eixo vertical representa 1 metro. Aí você tem aqui esse gráfico do registro de profundidade. Você tem a profundidade aqui na vertical e você tem as horas aqui na horizontal. Foi informado que entre 15 horas e 16 horas, a profundidade do rio diminuiu em 10%. Às 16 horas, qual é a profundidade do rio em metro no local onde foram feitos os registros? Aí você tem os itens. Vamos partir agora para uma resolução. O que a questão pede? Professor, a questão pede às 16 horas. Qual é a profundidade do rio em metro? Então, temos que nos concentrar no fato de que a questão pede a profundidade do rio às 16 horas. O que nós sabemos? Professor, sabemos que entre 15 e 16 horas, a profundidade do rio diminuiu em 10%. Agora, vamos olhar para o gráfico. Entre 15 e 16 horas, o que aconteceu com a profundidade, professor? As 15 horas era um pouco superior e as 16 horas um pouco inferior. Diminuiu quantas unidades aqui no gráfico, professor? Caiu aqui duas unidades na vertical. Está aqui uma, está aqui outra. Diminuiu duas unidades, professor. Cada unidade dessa corresponde a um metro. Cada unidade sobre o eixo vertical representa um metro. Professor, então, das 15 horas às 16 horas, diminuiu aqui dois metros. E essa redução corresponde a 10%. Então, podemos dizer que dois metros correspondem ali a quanto? A 10%. É fácil você entender, então, que qual que é o valor que corresponde a 100%. Professor, basta eu pensar, 100 é 10 vezes 10. 100 é 10 vezes 10. Então, 100% corresponde a 10 vezes 2, isto é, 20 metros. Professor, então, a resposta é 20 metros? Cuidado, cuidado. Isso aqui significa que às 15 horas, a profundidade era de 20 metros. E houve uma redução de 10%, isto é, houve uma redução de 2 metros. Então, às 16 horas, a profundidade era de 18 metros. Portanto, o item correto é o item A. Professor, deixa eu ver se eu entendi. Você está dizendo que às 15 horas, a profundidade era de 20 metros, exatamente. Aí, houve uma redução de 10%. Realmente, 10% de 20 metros é 2 metros. Isso, houve uma redução de 2 metros na profundidade. O gráfico aqui, ó, representa uma queda de duas unidades na vertical, que corresponde a 2 metros. Portanto, às 16 horas, professor, a profundidade era de 18 metros. É realmente isso que eu quis dizer. Então, às 16 horas, a profundidade do rio em metro era 18 metros. Eu espero que essa explicação tenha ficado clara para você. Se você entendeu tudo direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!